Fala, meus amigos, estou de volta depois de um longo período em recesso porque eu andei mexendo com mudanças, mas esqueçam o bate na Record Imagina como é que está o coração da senhora depois de tudo o que aconteceu, né? Boa noite, bate! Esqueçam a Sônia Abrão com os programas de fofoca Vai colocar a exclamação Eu sei Uia! Uau! Meu Deus! Gente, a novela ficou quente! Esqueça tudo porque agora é hora de relembrarmos os 10 melhores programas que passaram na Rede Manchete de televisão A Rede Manchete ficou no ar por 16 anos e foi mais do que o suficiente para se tornar uma das emissoras mais cultuadas do país até hoje Então chega de Lero Lero e roda a vinheta Mas a minha e não a da Manchete Vocês se lembram do programa Documento Especial que tinha o slogan de Televisão Verdade? O programa fez fama por retratar com crueza e com o sensacionalismo que nasceu na Rede Manchete suas matérias e reportagens O programa era apresentado pelo Roberto Maia e ficou no ar na Manchete até 1992 quando migrou para o SBT Eu consigo até lembrar de algumas edições de grandes sucessos como as reportagens sobre os travestis o suicídio em massa dos índios Caiovas e sobre a Igreja Universal do Reino de Deus Aleluia Há exatamente oito meses, Documento Especial apontou para os duvidosos caminhos da fé indicados por algumas seitas evangélicas no Brasil Neste período de tempo, a questão ganhou novos contornos e uma nova gravidade também Sai! 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 Qualquer dor e agora você não está sentindo absolutamente mais nada Posso ouvir um amém? Quem é da minha idade não deve se lembrar porque esses dois programas eram voltados para o público adulto Manchete Esportiva e o Jornal da Manchete Esse segundo, o programa mais longivo da emissora Ficou no ar desde sua estreia até o fechamento O Manchete Esportiva era tipo Globo Esporte da Rede Globo Na realidade, era seu principal concorrente Nos dois programas da Rede Manchete passaram grandes nomes do jornalismo naquela época E o Banespa continua invicto no Campeonato Brasileiro Masculino de Vôlei O atual campeão do Brasil venceu a equipe do Banco do Brasil por três sedes a dois em Brasília Carlos Bianchini, Roberto Maia, Leila Cordeiro, Eliakim Araújo Esses dois últimos foram casados Depois migraram para o SBT Depois para a Globo E depois mudaram para os Estados Unidos por causa da violência aqui no Brasil Onde até ganharam um programa jornalístico voltado para os imigrantes brasileiros Na TV CBS As estrelas da Copa do Mundo já começaram a brilhar Nós testamos o Calibra da GM, um carrão que vem com tudo Dá para acreditar? Em um ano de governo, Itamar trocou 52 ministros Já o Carnaval da Manchete marcou época pela sua originalidade nas transmissões E por mostrar algo diferente do que vinha mostrando a Rede Globo Carnaval das Estrelas São 3 mil pessoas todas à noite E não só aqui da cidade, nem do Brasil Dos Estados Unidos também Essas daqui aprenderam um pouco de português Estão mostrando que aprenderam também um pouco de samba E estão deixando o pessoal aqui do clube enlouquecido E aí, como é que é? Gostou do Carnaval? Vamos! Em 1987, a emissora envolveu cerca de mil funcionários nas transmissões do Carnaval E inovou ao transmitir com uma câmera robô E por apresentar um enorme backlight com a logomarca da televisão Nesta terça, ao vivo, direto do clube Monte Líbano no Rio de Janeiro Uma noite em Bagdá Nesta terça, a partir de meia-noite Mas um dos programas que marcou toda uma geração e principalmente as crianças Foi o Clube da Criança Que também marcou a estreia de Xuxa e da Angélica na TV O programa estreou no mesmo dia que a TV era comandado pela Xuxa Que fazia brincadeiras, sorteios, anunciava desenhos, trazia convidados Tipo o show da Xuxa da Rede Globo Talvez você não se lembre, mas o Aham Senta Lá, Cláudia Nasceu no Clube da Criança com a Xuxa Após a ida da Xuxa para a Rede Globo O programa foi cancelado E nasceu o Lupo Limpim Claplá Topó Nome estranho, né? Com a Lucinha Liz e com o Cláudio Tovar Em 95, o programa saiu do ar e retornou dois anos depois Com aquela garotinha Adebe E saiu definitivamente do ar em 98 Olá galera, eu vou contar um segredinho para vocês Eu adoro música Mas vamos ter uma visita muito legal aqui no Clube da Criança Através do Clube da Criança nós conhecemos e nos tornamos fãs definitivos De desenhos animados e seriados tokusatsus Como Cavaleiros do Zodíaco, Jaspo, Jiban, Cybercorp, Piratas do Espaço E em 1988 estreou na Rede Manchete O programa Infanto Juvenil Musical Apresentado por Angélica nas tardes de sábado E eu lembro que ele atingia ótimos índices de audiência Você se lembra que a cada programa era um novo tema E a Angélica e seus assistentes se vestiam E caracterizavam de acordo com os respectivos temas E apresentavam skates, paródias, encenações sobre aqueles temas E eu me recordo de alguns temas que marcaram Como por exemplo Punk, Marilyn Monroe, Madonna, Pantanal E até uma paródia com o Cassino do Chacrinha A Angélica que não era nem um pouco boba Se consagrou como apresentadora de Infanto Juvenil E até lançou seu CD com a música que explodiu Vou de táxi, cê sabe, tava morrendo No caso hoje ela iria de Uber Agora esse programa poucos vão se lembrar ou não Do divertidíssimo humorístico apresentado pelo Agildo Ribeiro E nesse programa ele contracenava com os bonecos manipulados Dos políticos brasileiros daquela época Era bem engraçado O programa estreou em 89 Durante aquela infervescência Das eleições para presidente do Brasil No pós-ditadura É uma pena que só ficou no ar até 1991 Fica difícil saber o que fez mais sucesso na Rede Manchete Se foram seriados, tokusatsus Lá no Clube da Criança Ou se foram as novelas da Rede Manchete São como ver serpentes dos rios que trançam O coração do Brasil Levando a água da vida Do fundo da terra Ao coração do Brasil Dona beija com a nudez de Maite Proença Chica da Silva com Thaís Araújo Ana Raio e Zé Trovão com a Dolores Estrada pilotando suas carretas Se lembram? Ou o velho do rio Juma Marrua e o Juventino em Pantanal Eu não vou fazer isso não Deixa a muda lá no canto dela Então é isso meus caros amigos Gostaram do vídeo? Se gostou passa pra frente Pra que outros conheçam o nosso conteúdo Deixa o seu like aqui Se não está inscrito Se inscreva no nosso canal E daqui a pouco eu estou de volta Com mais um vídeo bem nostálgico E aí